Quantos caminhos um homem deve andar, pra que seja aceito como um homem? Quantos mares uma gaivota irá cruzar, pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas de canhões explodirão, antes de serem proibidas? Escute o que diz o vento a mim, o vento vai responder Escute o que diz o vento a mim, o vento vai responder Quantas vezes deve um homem olhar pra cima, para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter, para ouvir os lamentos do seu povo? Quantas mortes serão?